A paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre contigo, com sua família. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui no canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo você que está conhecendo, acessando pela primeira vez aqui o canal. Bem-vindo, bem-vinda e já te convido a se inscrever e ativar o sininho. Curta este vídeo, deixe um joinha e também comente, deixe o seu amém, seus pedidos de oração. Você interagindo desta maneira aqui no YouTube, o YouTube indica este vídeo para mais pessoas. Ele entende que é um bom conteúdo para ele compartilhar. Por isso contamos aí com a sua ajuda, curtindo, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então acompanhar o Santo Evangelho de hoje, deste domingo, dia 19 de março. Estamos vivendo o quarto domingo da quaresma. E o Santo Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem, chamado Jesus, fez lama. Colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles, perguntaram outra vez ao cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais deles, aliás, os pais dele, e perguntaram-lhes, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, tu sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no filho do homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos agora refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que cura este cego de nascença, pegando barro, lama e passando nos olhos deste cego. E no finalzinho do Evangelho nós vemos Jesus dizendo, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus que veio acolher o pecador, veio para nos salvar, para nos proporcionar a salvação, veio para morrer por nós pecadores, quando éramos inimigos de Deus, quando éramos cegos, não enxergando este grande amor de Deus por cada um de nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo, para salvar você, para me salvar, para salvar todos nós, para que nós, sendo cegos, passássemos a enxergar através da fé em Jesus. Por isso Jesus diz, ele diz aqui no finalzinho do Evangelho, o que é que fala? Para os que não veem, vejam. Através da fé em Jesus, através da nossa obediência a Ele. O cego que foi curado, obedeceu a voz de Cristo, obedeceu Jesus. Jesus que falou, olha, vá agora te lavar ali na piscina de Siloé. E o cego, ele foi, se lavou e voltou enxergando. Este cego poderia não obedecer a voz de Cristo, mas ele foi obediente. Ele poderia simplesmente dizer, ah não, deixa eu me lavar aqui mesmo, eu não vou até a piscina de Siloé para me lavar. Ele foi obediente a voz de Cristo, mesmo ainda sem entender, sem saber, Muitas vezes estamos, ao invés de sermos obedientes a voz de Deus e obedecer a sua palavra, estamos questionando. Estamos questionando essa palavra, mas será mesmo? E colocamos dúvidas, colocamos tantos empecilhos, obstáculos, e aí nos tornamos mais cegos, porque não enxergamos o amor de Deus, a graça de Deus, que quer reinar em nós, que quer nos curar, que quer nos fazer enxergar. Por isso que Jesus disse, ele diz depois o quê? Afim de que aqueles que veem, vejam, e os que não veem, se tornem cegos. Aliás, e os que veem, se tornem cegos. Por quê? Porque aqueles que se acham que já sabem, ah não, eu não preciso disso, eu não preciso ser obediente a essa palavra, eu já enxergo, eu já sou muito sábio, eu sou um estudioso, eu sou uma pessoa que não preciso de Deus, e aí esse que acha que está enxergando, está cego, está cego no amor a Deus, está cego a fé, está cego a presença de Deus, que está no meio de nós, é o Senhor que vive, está presente no meio de nós, mas essas pessoas não conseguem enxergar, porque eles acham que estão vendo, que não precisam de Deus, por isso estão cegos no amor ao Pai. Sejamos dóceis, obedientes à palavra de Deus, e que o Senhor possa hoje, e a cada dia da nossa vida, tocar os nossos olhos, tocar o nosso coração, para que a gente possa enxergar, enxergar a presença de Deus, o Seu amor, e enxergar qual é a Sua vontade para nós, e a partir daí, realizar a vontade de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você gostou aqui do vídeo? Espero que este vídeo tenha te trazido muita paz, muito amor de Deus ao seu coração, à sua vida, ao seu dia a dia, e que a palavra de Deus possa sempre ir nos moldando, nos modificando, nos convertendo diariamente. Obrigado pelo carinho, se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva aqui no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal, você clica e se inscreve, e no outro lado, uma sugestão de vídeo, para você curtir um outro conteúdo aqui do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe!